Adeus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abre em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Sim, me desculpa, o pastor Geraldo falou, os irmãos falaram. Vamos também continuar aqui, aqui na Vila Suíça, né? É isso? Que bom, para lá na Suíça, né irmãos? Mateus 3, 17. Eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos. A importância de percebermos o amor de Deus. As pessoas, elas percebem a doença, a falta de dinheiro, a perseguição. O que os outros estão falando de mal, desprezo. O que falaram no passado, gerando traumas, complexos, ansiedade. Desde a queda de Adão e Eva, que o homem tem medo de Deus e vive ansioso. E essa ansiedade é que impede Deus de abençoar. Porque Deus opera através da fé. E para que a fé opere, a ansiedade tem que sair. Quando Jesus veio, ele diz, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pela conta que você tem que pagar. Por aquela pessoa que quer te matar. Por essas enfermidades que estão atacando a sociedade, pela crise. Então, a ansiedade só tem um antídoto. É perceber o amor de Deus por nós. Quando Deus revela o amor dele por nós, aí nós começamos a ter fé. Quando Adão pecou, ele teve medo e se escondeu de Deus. Lá em Gênesis 3. Deus não precisava, mas veja o amor de Deus. Deus foi atrás do homem. E fez promessas. Que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Que iria nascer de uma mulher que nasceu de Maria, que é Jesus Cristo. Então, Deus sabe que o estado do homem é um estado de medo, desamparo, fraqueza. Esse é o efeito da queda. Isso só pode ser revertido pela revelação do amor de Deus. Então, se nós lermos a Bíblia só como eruditos, não vamos achar nada. Eu leio, não estou entendendo nada. Estou lendo isso aqui, o que quer dizer? Uma coisa estranha. Mas eu disser, Senhor, se revela a mim. Quero conhecer o Senhor. Aí a Bíblia começa a ser revelada. Você lê e Deus fala com você. Quando você procura, não informações, mas quando você procura Deus. Quando você diz, Senhor, eu vou abrir aqui num salmo. Fala comigo. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor saia o meu coração, a minha alma. Quando você começa a buscar Deus através da Bíblia, através da igreja, através dos irmãos. Deus começa a revelar o amor dele para você. E este amor vai gerar em nós a fé. Porque ninguém pode confiar em uma pessoa que não conhece. E ninguém pode confiar, sendo que já foi traído tantas vezes, quem sabe Deus também vai me trair. As pessoas são desconfiadas. Essa desconfiança só vai sair quando nós conhecermos, não apenas a palavra, mas quem escreveu ela. Quando nós conhecemos a Deus, nós vemos que Ele é fiel. Aqui em Mateus 3, versículo 17, na sua Bíblia. Jesus ia começar a sua missão na terra. Ele tinha para sua frente um grande desafio como você, como todos nós. Havia muitos gigantes, havia muitas coisas que Ele iria ter que fazer. Uma vida toda pela frente. O ministério dele estava começando. E o pai sabia que a coisa mais importante era Ele perceber o amor. Então uma voz do céu rasgou o céu e disse, lá em Mateus 3, 17. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem tenho grande alegria. E essa voz que disse isso de Jesus, fala isso de mim e de você e de todos os filhos. Você é muito amado por Jesus. Muitas pessoas podem te desprezar, rir de você, achar que você não vale nada, ver defeito em você. Pessoas não tem tempo para te escutar, pessoas te traem, te enganam. Jesus nunca tira os olhos de você 24 horas. E Ele te ama com o amor eterno, diz Jeremias 33. O amor dEle você pode confiar, Ele nunca vai te decepcionar. Às vezes as pessoas não querem te ouvir, mas Ele 24 horas ouve você. Isso importa. E este amor quer se revelar. Porque o amor de Deus não ficou lá no céu. A Bíblia diz em João 3, 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus na cruz. Para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, Ele é real. O amor de Deus, Ele sara. A Bíblia diz em 1 João 4, 18. Que o amor de Deus, quando Ele é percebido, Ele tira de nós o medo. Ele tira de nós os traumas. Ah, ninguém gosta de mim, mas Deus gosta de mim. E quando eu descubro que Deus gosta de mim, que Deus me ama e que eu sou importante para Deus, eu começo a não depender dos elogios das pessoas. Eu começo a conseguir amar os meus inimigos. Aí eu não dependo de que as pessoas sejam boas para mim. Eu estou bem, eu posso ser bom para as pessoas. E aí, quando eu estou bem e posso ser bom para as pessoas, eu começo a conquistar as pessoas para Deus. Porque todo mundo está assim. Ah, você tem que ser legal comigo. As pessoas estão cobrando. Ó, mas quando você sara, quando o Espírito Santo sara uma pessoa, ela não vai lá exigir dos outros amor ou mudança. Ela é capaz de ajudar as outras com seu testemunho e com o amor de Deus. Aqui em Mateus 3,17, Jesus recebe uma missão. E junto com essa missão, uma revelação. Porque a missão dele era revelar o Pai aonde ele fosse curando enfermos, multiplicando pães, curando cativos, consolando os tristes. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus me ungiu para curar todos os doentes e consolar todos os que choram. Deus se importa com aqueles que estão chorando. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus se importa com aqueles que estão nos hospitais, asilos, leprosários, penitenciários. Deus se importa. E como é que ele vai revelar? Porque ele é invisível. Como é que Deus vai revelar o amor dele? Através de pessoas. Como é que ele vai curar pessoas? Através de pessoas. Que andando com ele vão sarando. E à medida que Deus vai nos sarando, nós perdemos a vontade de matar os outros. Nós perdemos a vontade de querer fazer justiça. E começamos a ter outras ideias, outros pensamentos, outras motivações. Então aqui em Mateus 3.17 Deus diz Tu és o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Mateus 17.5 Mateus 17.5 Então Jesus está começando a sua missão e ele recebe essa revelação do amor do Pai. Agora ele está terminando a sua missão. Ele vai para a cruz, momento difícil. Depois de só fazer o bem, ele recebe o mal. Quantas vezes você faz o bem e a pessoa te faz o mal? Mas faça o bem, continue fazendo o bem. Não é porque a pessoa foi mal que você vai parar. Você vença o mal com o bem. Continue amando, continue perdoando. Porque Deus está vendo. E tudo de bom que você fizer para a pessoa, que ela não te fizer de volta, Deus vai usar outra pessoa, operar através de outra pessoa, e o bem vai chegar até você. Porque todo o bem que você semear, você vai colher. Porque Deus é justo. Então não ache que amar e perdoar é burrice. Porque para o mundo, nada de perdoar. Vou revidar, vou matar. Não, não, não. Para Deus, força é você segurar a raiva e perdoar a pessoa e abençoar a pessoa. Isso é força. Força é não se meter em confusão. Sabe? Isso é maravilhoso. Eu tenho um testemunho para falar sobre isso. Porque minha mãe sabe que eu sofri por causa de uma menina lá em São Paulo. Ela namorava um cara barra pesada, que sempre andava armado. Ela terminou com ele, já estava um tempo afastado, eu acabei ficando com ela. E nisso ele não aceitava. Então ele meio que fez uma armadilha, né? Para mim, fez com que eu chegasse até o prédio dos amigos dele e lá ele estava escondido. Me colocou dentro de um apartamento e tal, me ameaçou de morte. Chegou a me bater, me agrediu algumas vezes, porque sempre que ele me encontrava na rua, ele me batia. E Deus deu um livramento, porque naquela época o meu sonho era servir o exército. Faltava um ano para eu entrar no exército. E tudo que eu mais queria, que eu mais gostava era coisa relacionada ao exército, armamento e tudo. E naquela hora o inimigo chegou a me preparar uma arma para eu matar aquele cara. E eu, por diversas vezes, se não fossem alguns dos meus amigos lá para me dizer que aquilo seria besteira, mas eu com medo, eu cheguei a ficar até uma semana fora de casa. Fiquei lá na casa da minha avó, com medo. E quando eu retornei, era sempre aquela coisa, eu ia jogar bola, parecia aquele filme Cidade de Deus, onde o cara vai lá, o Zé Pequeno está lá. Daí, todo lugar que eu ia, se eu ia num baile funk longe de onde eu morava, o cara estava lá. Se eu ia no padaria, o cara estava lá. E eu ficava com medo, aquilo me traumatizou, que tanto eu não conseguia nem namorar mais nenhuma menina, nem sair na rua, não ia na quadra jogar um futebol, eu não fazia nada, porque onde eu ia, aquele cara estava lá. E eu tinha medo ou de eu matar ele ou dele me matar. E era mais fácil ele me matar, porque ele já andava armado, ele é mais velho, sabia lutar e tudo. Então, o inimigo preparou uma arma para mim. Um camarada meu pegou e falou, a arma está pronta, a hora que você quiser, eu te dou ela na mão, você vai lá. E mesmo eu sem estar buscando Deus, Deus já estava falando comigo ali, me mostrando que não era para fazer. Você não estava buscando Deus, mas Deus estava te buscando. Amém. Porque Ele nos buscou primeiro. O que nós falamos aqui? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos escolheu antes da função do mundo e te livrou dessa. A questão é, Você estava escravo deste medo, mas as pessoas, a dona de casa está com medo de que falte alimento. A criança está com medo de tirar nota baixa. Ou bandidos no bairro. Quer dizer, as pessoas, quando não são governadas pela fé, elas são governadas pelo medo. E isto, aqui está o milagre. Que Deus vai tirando o medo, e gerando a fé. Tirando a mágoa, porque você sabe, todos nós temos memórias horríveis do passado, que parecem um lixo emocional. A Bíblia chama isso de superfluidade do pecado. A Bíblia chama isso de superfluidade do pecado. Sabe o que é superfluidade do pecado? É resíduos do passado, lixos emocionais. Sabe o que é superfluidade do pecado? Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, e no deserto eles diziam, ai que saudade dos alhos lá do Egito. Então, isto é superfluidade. É, são resíduos. E esses resíduos nos fazem mal. Sabe? Essas memórias, muitas vezes, nos fazem sofrer, nos fazem nos sentir com medo. Sabe, o medo não é um bom sentimento. O medo, ele nos faz mal. Só que o medo é como um povo que nos abraça com aqueles tentáculos, e quando você tira um tentáculo, vem outro, você tira um tentáculo, vem outro. O medo só pode ser tirado através da fé. Não é verdade? Só para complementar. Daí no ano seguinte eu entrei no exército. Um sonho realizado. E também comecei a ir para a igreja. E nessa época que eu comecei a ir para a igreja, eu estava no exército, esse cara, ele começou a me respeitar. Já não falava comigo. Passava pela rua, ele de um lado e eu do outro. E não... Nunca mais tive problema com ele. Não sei se ele meio que teve um receio, porque eu estava... Era militar, então ele ia arrumar problema para a cabeça. Porém, a última vez que eu fui para São Paulo, eu acabei vendo essa menina de volta, acabei vendo ele. Hoje ele está na igreja, que eles têm um filho, eles estão casados. E... Era o que Deus queria, né? Na verdade, eu estava com a menina que Deus não tinha preparado para você, né? Mateus 17, versículo 5, diz assim. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Aí ele ouvi. Então o pai fala novamente, pela segunda vez. E como isso deve ter ajudado Jesus, naquele momento do Getsemane, onde ele iria passar pela cruz, por amor a nós, ia morrer por nós. Há momentos em nossa vida, em que nós precisamos da revelação do amor de Deus, para a gente se suportar. São dias difíceis, são dias maus, né? O Salmo 63, 3, Davi estava numa caverna, sendo perseguido por Saul, que queria matar ele. Saul estava perseguindo Davi, para matar Davi. E Davi escreve o Salmo 63, dentro da caverna, sendo perseguido de morte. E ele escreve, o teu amor, Deus, é melhor do que a vida. O que Deus revelou para Davi? Calma, Davi, eu te amo, ele não vai tocar em você, ele não vai chegar perto de você. Sempre conto uma história que, você sabe que o sangue de Jesus, as pessoas não sabem o valor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus não deixa o diabo te tocar. E o sangue de Jesus garante que, se você morrer, você vai para o céu. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é que nos garante o céu, não é as nossas obras. E o sangue de Jesus nos faz com que o diabo nos procure e não ache. Então, eu tinha um ex-marido de uma mulher que falou que ia matá-la. E ele foi para o centro da cidade, combinado no coração, eu pego ela hoje e mato. E quando ela estava indo pela rua, ele veio. E ela disse, Senhor, cobre-me com o teu sangue. E ele passou do lado dela e não a viu. E foi embora. Se você se lembra do sangue de Jesus, o cachorro não te morde, a bala não te acerta. Porque entre a bala e você está o sangue de Jesus. Senhor, cobre-me com o teu sangue. Isto é maravilhoso. O valor do sangue de Jesus. Então, Davi descobre ali naquela caverna, naquele momento de solidão, naquele momento de perseguição, que Deus o amava e que Deus estava com ele. Como é importante, queridos, você estuda, vocês dois, vocês estudam para a prova. A parte de vocês é estudar. Mas chega na hora da prova, esquece tudo, porque fica nervoso. Quando nós ficamos nervosos, esquecemos tudo. Então, uma coisa é você fazer a prova confiando no teu cérebro. Outra coisa, você dizer, Senhor, cobre-me com o teu sangue, me ajude a lembrar. Se você depender dele, incluir ele, você vai tirar notas boas. Tudo o que você fizer, tudo o que você fizer, você terá um resultado excelente. Se tiver que saltar lá, várias lá, na aula de educação física, no teu condição humana, você consegue pular ali, alguns sentidos. Mas, Senhor, eu preciso tirar essa nota, eu preciso recuperar. Deus fará saltar mais. Por quê? Porque Deus vem não para tirar, ele vem para acrescentar. Habilidade, sabedoria, paz, alegria. Você vai fazer uma coisa, ninguém prospera, você prospera. Naquele ano de crise, quem tinha Deus, semeou e colheu sem vez mais. Todo mundo, os bandidos perseguem, mas a você, ele não persegue. Por quê? Porque quando você está com Deus, os anjos do Senhor estão ao teu redor. Isso é maravilhoso, isso é uma segurança. Irmãos, Deus precisa ser valorizado, buscado. Porque as pessoas, muitas vezes, deixam Deus de fora. E vamos fazer tudo com Deus. Sai de casa, Senhor, cobre com teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me guia, me dá sabedoria. Senhor, me livra, Senhor, me mostra, Senhor, me ajuda a mudar hoje. Quanto mais você pede, você vai receber. Porque o que pede bastante, recebe bastante. A Bíblia diz que Daniel, sabe que tem um livro na Bíblia chamado Daniel, né? Daniel, capítulo 9, versículo 23. Daniel 9, 23. No princípio das tuas orações, como é importante orar, né? Das tuas súplicas, saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Deus falou duas vezes para Jesus que ele era muito amado. E para Daniel, quantas vezes? Duas também. Tu és muito amado. Ó, você precisa pegar essas palavras que Deus falou para Daniel e pegar para você, senão não vale nada. Ah, Deus falou com Daniel. Não, quando você ler a Bíblia, você tem que dizer, Deus está falando comigo, que eu sou amado. porque essa Bíblia não foi escrita só para Daniel, foi prescrita para todo aquele que lê. Em Daniel 9, 23, Deus diz, você é muito amado. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Falou duas vezes. depois eu passo novamente essa mensagem para você ouvir, tá bom? Por MP3, você escuta novamente. Daniel, capítulo 9, versículo 23. E depois, Daniel, capítulo 10, versículo 11. Você é muito amado por Deus. Pastor, ninguém me ama. Deus te ama. Eu li, se eu não me engano, em Tiago 4. E por mais que você não seja amado por pai ou pela mãe, Deus é contigo. Ele é contigo. A questão toda é que se nós colocarmos nossas carências em pessoas, elas vão nos decepcionar. Porque mesmo as pessoas que nos amam, elas são falhas como nós somos falhas. Mas se nós recebermos o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós começaremos a dar o amor para as pessoas. E quando nós recebemos o amor de Deus, como a lua, você sabe que a lua, quando ela está bem de frente para o sol, ela fica cheia. Sabe por quê? A luz da lua é a luz do sol refletido. A lua não tem luz própria. A luz da lua é a luz do sol. Quando ela está bem diante do sol, ela fica cheia. Mas quando a terra começa a se interpor, porque a terra, ela vem, aqui está o sol, aqui está o sol, a terra se interpõe, ela vai minguando. A lua, ela faz sombra. e aí, ó, não chega a luz na lua. Por isso, ela fica minguando. Aí, é o que eu te digo, se você estiver diante do amor de Deus, você vai refletir o amor de Deus. As pessoas vão perceber o amor de Deus e vão sarar. O amor de Deus na sua vida vai sarar as pessoas e elas conseguirão amar você. Porque nós não podemos exigir das pessoas, por que você não me ama? Ora. Porque ela precisa receber amor. Ninguém pode dar o que não tem recebido. Primeiro, precisa receber. Como é que você chega no copo, ah, aqui não tem água. Tem que pôr água. Depois você toma. Assim, quando nós recebemos o amor de Deus e somos sarados, Deus usa pessoas saradas para sarar pessoas. Assim, ao invés de nós exigirmos, você tem que me amar, né? Você tem que me amar. Não. Quando você é sarado, você começa a amar e suportar as pessoas e elas são saradas e aí elas começam a amar você também. E aí, é uma coisa maravilhosa, a multiplicação. Vai multiplicando. A igreja começou com 12, hoje são 12 milhões, bilhões. Vamos lá? A palavra de Deus diz, em João 13, para nós orarmos, João, ele amava tanto o Senhor, que era assim, ó, tinha uma multidão de 5 mil pessoas que andavam com Jesus só por interesse de pão. 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, tinha 70 que gostavam de trabalhar para Jesus. Desses 70, tinha 12 que gostavam de aprender com Jesus. E desses 12, tinha 13 que gostavam de estar mais com Jesus e orar com Ele. E desses três, tinha um que colocava a cabeça no peito de Jesus e que quando todo mundo foi embora, ele ficou debaixo da cruz. O que mais amou Jesus, o que mais se agarrou com Jesus, o que mais andou com Jesus foi João. E ele segurou tanto Jesus, sabe que se você andar muito com a pessoa, você fica parecido com ela. Então, se você andar com a pessoa irritada, você fica irritado. Mas se você andar com um sábio, você fica sábio. Então, a proximidade, ela gera semelhança. E João andou tanto com Jesus, é que nem uma esponja que extraiu tanto do amor de Jesus que ninguém escreve tanto do amor de Jesus como João. João, ele revela o amor de Jesus. E aqui, chegou uma hora que ele percebeu tanto o amor de Jesus, mas tanto, que ele perguntava, como é teu nome? Eu sou aquele a quem Jesus muito ama. Ele já não, meu nome não significa mais nada. E ele escreve aqui, é João escrevendo, mas o que ele fala dele mesmo? Ele escrevendo dele mesmo aqui. João 13, 23. E esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Porque Deus contou seus segredos para os seus amigos íntimos. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem deram o pão. Aqui diz, aqui no versículo 23, olha, estava ali aconchegado Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então, Jesus ama todo mundo, mas quem perceber esse amor vai sarar. Jesus ama todo mundo. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama todos, mas quando você começar a meditar no amor de Deus e perceber o amor de Deus, chega uma hora que João diz, eu sou aquele que Jesus muito ama. qual o seu título? Qual que eu sou? Epitáfio não? Como é que coloca lá na lápide assim? Quando a pessoa morre, né? Então, eu sou alguém que Jesus muito amou. Aqui jaz aquele que Jesus muito amou. E enquanto está vivo, eu sou amado do Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor está conosco. mas quando nós partirmos, nós estaremos com Ele. Porque o teu corpo dura em torno de 120 anos, legal? 120 está bom, né? Teu corpo dura em torno de 120 anos, mas quando o teu corpo tombar, você não tem que ter medo da morte, tem medo da morte. A Bíblia diz em João 5 que Jesus já levou a morte, já venceu a morte, né? Venceu a morte quando Ele ressuscitou. Sim. Então, não temos que ter medo da morte. Por quê? Porque quem crer em Cristo, diz a palavra do Senhor, já passou da morte para a vida. O que significa? Teu corpo está aqui, ó. Está conversando, blá blá blá. Teu corpo cai. Num piscar de olhos, você está no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não vai ter aquele demônio com aquela foice, aquele capuz preto? Vem te buscar. Não. A morte vem buscar quem não tem Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo, um anjo da morte vem buscar. Mas quando você entrega o seu coração para Jesus Cristo, o teu corpo cai. Você nem sente. Você não sente. É assim, ó. Você está no paraíso com o Senhor. Você tem esse direito. Você quer? Leia para mim 1 João 5, lá no final da Bíblia. Ajuda ela lá. 1 João 5, do 11 ao 13. 1 João 5. Está no evangelho de João, não está? É 1 João antes do apocalipse. Lá no finalzinho. 1 João 5, do 11 ao 13. Você quer isso? Todo mundo quer. A questão é, vou dar um exemplo. Todo mundo quer. Está na prateleira, mas quem pegar, aqui tem. 1 João 5, do 11 ao 13. Então, o que diz ali? Você leia para mim, por favor, 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em sua filha. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas, vou escrever para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias em o nome do filho de Deus. Pastor, eu só vou saber se eu vou ser salvo. Quando chega lá, como é que eu vou saber? Antes, eu não posso ter certeza. Eles vão ter uma balança, então eu coloco minhas boas obras aqui e minhas boas obras ali. Se as boas obras pender para mais forte, aí eu subo. Se as boas obras forem mais, aí abre um sapão, ah, eu vou para o inferno. Não é assim. Nós não somos salvos pelas obras. Ali não tem o enigma. Em 1 João 5, eu escrevo isso para que você saiba que você já tem. Não é que você vai ter ou provavelmente vai ter. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Essa é uma certeza. Quando você recebe Jesus, você tem a vida eterna de presente. É um presente que Deus dá. Você não vai para o inferno. Você não pagará pelos seus pecados porque lá na cruz Jesus já pagou pelos seus pecados. Agora, quem não tem Jesus no coração vai ter que pagar pelos seus pecados. E como é que ele vai pagar? No quinto dos infernos, no mármore do inferno. Quem não tem... Ah, mas ele é bonzinho. Vai sendo bonzinho para o inferno também. Porque para o inferno vai bonzinho, vai malzinho. Todo mundo que não tem Jesus vai para o inferno. Agora, quem tem Jesus não vai para o inferno. Porque o único caminho para Deus é o Senhor Jesus Cristo. João 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5, 24. Leia para nós orarmos. João, Evangelho de Juan, Juan 5, 24. O que diz ali é aquilo que eu falei. Quem crer em Cristo já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Não vai ter aquele... Sabe chegar lá no céu, lá? Aí o computador celestial, tem Pedro lá? Aquele computador. Como é teu nome? Guilherme. Aí. Não consta. Não é assim. O que diz é que quem crer em Cristo não entrará em julgamento. Porque Jesus já pagou por nós. Não vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento das obras para galardão. Mas quem crer em Cristo não terá julgamento. Leia para mim, João 5, 24. Eu asseguro que em hoje a minha palavra e crena que ele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Já passou. Eu não tenho que lutar para ver se quem sabe, talvez, já estou na vida eterna. porque a vida eterna é a presença de Jesus no meu coração. Eu quero perguntar. Todos vocês que estão aqui já fizeram essa oração um dia. Ah, Jesus está no meu coração desde que eu nasci. Não, não, não. Jesus não está em meu coração desde que eu nasci. Quando você ouve o Evangelho reconhece o seu pecado crê no seu coração. Romanos 10, 9 e 10 diz assim. Se você crê no seu coração e confessar com a sua boca você será salvo. Todos que estão aqui já fizeram essa oração convidando Jesus para morar no seu coração? Já fizeram essa oração? Ainda não fez? As crianças, eu não sei. O Roger está apresentado, né? Sim, isso é importante a tua fé. Mas ele já fez uma oraçãozinha convidando Jesus para morar no coraçãozinho dele? Ainda não? Você ainda não fez? Ainda não? Vocês gostariam de esperar mais um pouco para fazer isso mais para frente ou gostariam de fazer essa oração agora e garantir a tua vida eterna? Vamos fazer essa oração? Vocês têm coragem? Porque isso é para valente, não é para qualquer um, não. Eu creio que eles são agora. Já não fez ainda? Olha a oportunidade. Olha, três. Oh, maravilha. Glória a Deus. Se você tem essa fé agora feche seus olhos e repita essa palavra que eu vou dizer com muita fé. Ó, não é da boca para fora é com muita fé, tá bom? Então, se coloque em pé. Se coloque em pé e diz assim, ó, junto comigo, tá? Tá. Vamos fazer essa oração? Repita comigo assim. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, nesta tarde, eu reconheço que sou pecador e preciso da sua presença. Perdoa o meu passado. Apaga os meus pecados. Eu me entrego completamente Espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus Cristo. Eu renuncio é uma batalha espiritual. Eu renuncio todas as trevas e todos os pactos que eu fiz no passado por ignorância e eu me entrego completamente ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, onde é que ele está? No seu coração. De acordo com a Bíblia, você tem o quê? A certeza da vida eterna e que agora você nunca mais vai estar sozinho porque ele está no teu coração e você já passou da morte para a vida. Parabéns pela sua coragem e hoje tem festa lá no céu porque você fez essa oração. Palmas para Jesus. Aplausos